Muito bom dia, paz do Senhor! Que esta semana seja uma semana muito poderosa. Que você seja bem sucedido nos seus projetos. Minha irmã, que você seja bem sucedida em tudo aquilo que você colocar no coração para realizar esta semana. E lembre-se, nós temos um posicionamento que é poderoso diante de Deus. Quando você para todas as manhãs, quando você, não vou dizer gasta, mas quando você investe um tempo em oração diante de Deus. Um tempo em que você planeja a sua semana em oração diante do Senhor. Os principais pontos da semana, você coloca diante de Deus em oração. Sabe o que pode acontecer? Vitória! Porque você está consagrando esse tempo diante do Senhor. E hoje nós estamos começando mais uma semana, uma segunda-feira. Eu não sei o que você vai enfrentar nessa semana, eu não sei quais são os seus desafios. Todos nós temos os nossos desafios, todos nós temos as nossas lutas. Temos os nossos afazeres diários, temos aquelas coisas mais importantes, que às vezes você faz de uma maneira corriqueira. Ou às vezes temos projetos importantes, alguma decisão importante a ser tomada. Sabe coisas assim? Eu quero que agora você coloque isso diante do Senhor. Mas você tenha em mente o seguinte, quando você ora, quando você entrega a Deus, quando você chama a Deus para lutar as suas batalhas, você vence. Porque não é só você, mas é você junto com o seu Deus. E eu quero orar nesse sentido agora, pela sua vida e também pela minha. Vamos juntos? Ó Deus, nós te agradecemos pelo final de semana poderoso. Eu em especial, Senhor, pelos cultos de ontem, Senhor. Dois cultos poderosíssimos na tua presença. Agora, Pai, eu apresento essa semana, Senhor, que começa hoje, na prática, né? Hoje, segunda-feira, dia 5. Senhor, eu peço que seja uma semana em que o Senhor terá acesso ao nosso coração. O Senhor será consultado antes de tomarmos as nossas decisões. Senhor, nós vamos agir de acordo com a tua palavra, de acordo com os teus estatutos. Nós faremos menção ao teu nome, Senhor. Nós pelejaremos da forma correta. Nós lutaremos da forma correta. Nós lutaremos primeiro em oração diante de ti. Com fé, acreditando que o Senhor é poderoso para agir. Se o Senhor disser uma palavra, tudo muda. Se o Senhor falar, tocar a tua mão, tudo muda. Eu sei que o Senhor é poderoso. Por isso, eu te peço, meu Deus, abençoe a nossa semana. Abençoe a semana deste meu irmão, desta minha irmã. Abençoe as decisões. Abençoe os projetos. Abençoe a empresa. Abençoe a família. Abençoe a saúde. Abençoe as decisões. Abençoe os pensamentos. Senhor, tenha no nosso coração, lá no centro do nosso coração. Senta ali, Senhor. Seja o nosso centro de decisões. Que o Senhor esteja ali cuidando de tudo. Que o capacete da salvação realmente esteja sobre a nossa cabeça. E que tudo que decidirmos, que tudo que fizermos, que tudo que, Senhor, tocarmos, seja com o teu poder e com a tua graça e com a tua aprovação, que tenhamos um coração, Senhor Deus, agradável a ti esta semana. Decisões agradáveis, posturas agradáveis diante de ti. Em o nome de Jesus, eu te peço. Toca-nos com o teu poder. Livra-nos de todo o mal. Dá-nos uma vitória poderosa esta semana. É o que nós te pedimos. No poderoso nome de Jesus. Declaramos vitória. Profetizamos vitória. Pedimos a tua graça e o teu poder sobre as nossas vidas. E, Senhor, que a tua unção, com muito poder, com muita graça, venha sobre a vida de cada um de nós. Para a realização de grandes milagres esta semana. Por isso, Senhor, veremos o mar se abrir diante de nós. E passaremos em terra seca. Para conquistar, para avançar, para as terras prometidas que o Senhor tem nas mais diversas áreas de nossa vida. Será uma semana próspera. Uma semana vitoriosa. Uma semana de ganho para o teu reino, Senhor, para a tua obra. Através de nossas vidas. E em nossas vidas. Em nome de Jesus, vitória. Em nome de Jesus, vitória. Minha irmã, meu irmão, você diga aí. Em nome de Jesus, vitória. Em nome de Jesus, vitória.